Fala galera, Ro Salveira aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui com o recém-lançado Jurassic World Evolution E bom, vamos iniciar então a nossa série aqui no canal, vamos tentar criar um mega parque aí Então vamos liberar todos os dinossauros, as 42 espécies que temos aqui no jogo Eu já havia jogado um pouquinho para me familiarizar aos controles aqui Então já vamos começar o novo, vamos lá e bora! Bom, vamos começar aqui então, já iniciamos Aqui está a nossa épica ilha, a gente pode ver aqui do alto Infelizmente a gente não pode construir em todos os lugares Então só tem alguns lugares específicos aqui que a gente pode construir nessa ilha Existem outras ilhas que a gente pode construir também Mas isso a gente vai liberando ao longo da gameplay, beleza? Vamos lá então, vamos fazer o que pedem aqui Primeiro a gente vai ter que criar um laboratório Que é justamente para poder aqui iniciar a criação dos dinossauros Vou colocar bem aqui assim, porque eu pretendo utilizar essa área aqui Eu já estou com umas ideias aqui em mente, galera Já vamos iniciar com tudo aqui Beleza, ele está falando aqui sobre as 5 mortes As 5 mortes, que é aquelas 5 ilhas dos dinossauros aqui Que tem na franquia do Jurassic Porém, apenas 2 ilhas aparecem, tanto a ilha Sorna quanto a ilha Nublar Que são as 2 ilhas principais, digamos assim, da franquia A Sorna que tem o espino do Jurassic Park 13 e a ilha Nublar Vocês conhecem muito bem, que é presente na maioria dos filmes Vamos conectar aqui então o caminho Vamos lá de boa aqui E conectado, perfeito Beleza, agora ele vai nos apresentar aqui Daqui a pouquinho, 3 tipos que a gente pode começar a seguir Que é a segurança, que é o entretenimento E a ciência, que é basicamente aquelas que fazem as pesquisas Para a gente poder fazer híbrido e outras coisas E também melhorar os dinossauros para eles durarem mais tempo E também para eles ficarem imunes a doenças Beleza, só esperar aqui, vamos ver se eles vão mostrar Vão liberar aí para nós Antes deles apresentarem aqui, a gente vai ter que incubar um dinossauro Vamos lá então, iniciar aqui a incubação Essas aqui são as 42 espécies que temos no jogo Lembrando que temos o Indominus Eu só não sei qual que é aqui Eu acho que é esse aqui Mas esse aqui mais parece o Giga Não sei galera É um desses aqui, é o Indominus Mas infelizmente nós só temos essas 4 espécies agora Depois eles vão liberar mais À medida que a gente vai avançando com o tempo Então vamos aqui Então eu já vou incubar o nosso Struchumimo Vamos lá Incubando ele já Daqui a pouco ele vai sair aqui bonitinho para vocês Ele vai sair aqui E perfeito Beleza, eu vou aproveitar aqui Vou renomear o meu parque Espera aí, vamos renomear ele aqui Ainda não dá Tem que esperar a gente poder liberar tudo aqui Para poder ficar mais livre e mexer Beleza, só esperar aqui Deixa eu ver 71% 72% Ok A gente vai fazendo as missãozinhas aqui E à medida que a gente vai fazendo as missãozinhas A gente vai avançando para as outras partes Então como eu disse Esse começo aqui é basicamente o tutorial Vamos lá então Já vamos liberar o nosso dinossauro Aqui aparecem algumas estatísticas dele No caso ataque e defesa Longevidade Essa aqui é resistência No caso a tóxicos Para ele não ficar doente E aqui temos a viabilidade E a avaliação A avaliação ela é basicamente Ajuda aqui Na reputação do parque Que temos aqui embaixo Essas outras três aqui São aquelas que eu falei Segurança O entretenimento E a ciência A gente tem que estar boa com todas Pelo menos é o indicado Vamos liberar então o nosso dinossauro E chega de delongas Vamos lá Olha que bonitinho galera Nosso primeiro dinossauro aí Dando os primeiros passos Eu acho que a gente vai ter que renomear ele Né galera Vamos renomear ele aqui Eu vou clicar nele aqui Eu acho que vai dar para renomear Pera aí Só vou afastar aqui Olha que bonitinho Não vou aproveitar e aproximar aqui Olha que bonitinho galera Ele ali tomando água Se alimentando de boa Olha ali ó Muito lindo E aí ele vai Vamos deixar ele passeando né Tá tranquilo Agora ele vai nos apresentar As três áreas ali Como eu falei A segurança O entretenimento E a ciência Vamos escolher então Deixa eu pensar Aproveitar Antes que ele mostre aqui os três Eu acho que eu vou pegar Eu não sei Acho que o entretenimento É melhor Porque a segurança A gente não vai precisar tanto agora Justamente por causa Que não temos dinossauros Tão perigosos Assim Além do ceratossauro Então eu acho que é interessante A gente focar ou em ciência Ou em entretenimento Vamos começar então Eu acho que com entretenimento Vamos lá Entretenimento justamente Porque a galera É um parque galera É um parque Então a gente tem que ter entretenimento Não tem Já vou aceitar aqui a missão Já vamos começar a fazer A criar na verdade O centro de operações Deixa eu ver onde é que eu vou criar Eu posso criar aqui Não tem espaço E eu quero usar essa área aqui Então Eu acho que eu vou criar aqui No cantinho mesmo Vamos lá Vou botar mais perto aqui Vou botar bem aqui assim Acho que bem aqui Perfeito Está pegando toda a área Está pegando toda a área Pronto Já coloquei aqui Agora a gente cria a estradinha Para conectar Obviamente Perfeito Conectado aí Agora é só esperar Aí ó Perfeito Nosso dinossauro Cadê? Cadê o nosso Estrutium Mimus? Ah está aqui ó Olha ele ali Bonitinho Passeando de boa Ele está Andando aí galera Está Está vasculhando Só esperar Ficar pronto aqui Calma aí Vamos ver Está quase pronto Falta bem pouquinho Aí pronto E com isso A gente consegue dinheiro Dinheiro vai ser muito importante Para a gente conseguir Dar continuidade No nosso parque Então a gente vai ter que cuidar Muito Mas muito bem O que a gente vai ter que Distribuir aqui Sério mesmo Vamos lá então Aqui já temos O que pesquisar Eu ainda não sei bem O que a gente tem que pesquisar Eu vou Tem que olhar nas missões aqui Vamos dar uma olhada Missões Vamos lá Inicialmente Aumente a reputação E segurança Tá A gente tem que Opa Entretenimento Aqui ó Adquira 50% Do genoma Do ceratossauro Vamos aceitar a missão E é perfeito então Para a gente poder aumentar A gente vai precisar Escavar Ceratossauro Vamos ver Tem 3 ceratops aqui Tem edmonto aqui Opa Ceratossauro aqui Oi Aqui é só ceratossauro Muito bom É Vai ter que ser ali galera Só deixa eu passar isso aqui Pronto Vamos pegar aqui Porque tem um ceratossauro Então vai ser melhor Para a gente conseguir Completar nossa missão E ganhar nosso dinheiro Nosso dinheirinho Para poder sobreviver Vamos lá Dar um ask aqui Ok Perfeito Perfeito Tá Ok Já conseguimos ali Iniciar Aqui já podemos Dar uma olhada melhor No nosso dinossauro Olha que bonito Olha que bonitinho galera Muito lindo Nosso primeiro dinossauro Eita Oh Olha que legal Vocês viram Ele estava se coçando Eu vou apertar R aqui Que aqui nós temos as estatísticas Então temos ele com Com a saúde 100% O conforto ele está 100% Muito interessante isso Bem legal Aqui temos alguma coisa Sobre o perfil do dinossauro também E a reputação que ele tem no parque A gente só tem uma estrelinha aqui Ele dá 7 Ele ajuda então O parque A A conseguir Mais popularidade No caso né Então vamos tentar fazer Mais um aqui Eu acho que é legal A gente ter mais dinossauros Eu acho que se eu fizer Mais um Vai ser interessante Não Eu acho que eu não vou gastar ainda Porque ainda não tem tantas pessoas No parque Que receita chegando aqui E a gente não renomeou o nosso parque Agora que eu lembrei Vamos renomear aqui o nosso parque Galera Vamos colocar The Russell The Russell Park The Russell Pera aí The Russell Park Aí ó Temos agora The Russell Park Olha ó The Russell Park E também vamos deixar O nome do nosso dinossaurinho aqui Galera Eu pretendo que vocês Deem o nome Por enquanto eu vou colocar O nome de Blue Eu vou botar o nome De Blue Vai ser Blue Por enquanto galera Depois eu posso trocar Eu pretendo pelo menos Os primeiros dinossauros De cada espécie Que a gente for colocando Eu renomear eles Colocar o nome que vocês querem Então deixa aí nos comentários Beleza O nome do dinossauro Eu quero ver a criatividade Do pessoal Vamos lá então Deixa eu ver o que a gente tem aqui Por enquanto tá tranquilo Não precisamos Opa Eu posso ver o mapa aqui De exibição Posso Falta um minuto Ok Falta um minuto Pra gente conseguir os fósseis ali E já conseguir vender Ou se não Melhor Opa Já conseguimos aqui Foi só eu falar Perfeito Esses fósseis Eles vão nos ajudar Na seguinte maneira A medida que a gente vai Procurando Ou cavando A gente vai liberando Mais aqui Pra gente poder construir O nosso dinossauro Ele tem que estar Pelo menos 50% Ou 55% Pra gente poder criar Aqui tá 44 Esse aqui tá 44 Esse aqui tá 44 Parece que 44 é o padrão Então Ele tem que estar Mais de 50% Como aqui mostra Quando ele tá Mais de 50% A gente pode Criar o dinossauro Aqui a gente tá com 65% Porém o dinossauro Ele não tá totalmente pronto Ele vai tá tipo Como é que eu posso dizer Mais suscetível A ter doenças E ele morre também Mais rápido Infelizmente A viabilidade dele aqui É de 66 Tem que estar 100% Aqui pra ele sobreviver Por mais tempo E também ser Mais resistente No caso o dinossauro Beleza Temos isso então Em mente Eu vou aproveitar aqui Que Não Mas antes Eu vou Dar uma vasculhada Opa Nós já temos Muito bom Muito bom Primeiro eu vou vender Isso aqui Que dá muito dinheiro E depois Eu vou extrair O DNA aqui Porque esse aqui É um dos melhores DNAs Pode ver que é 4 estrelas aqui E ainda do ceratossauro Que a gente precisa Eu preciso também Do ceratossauro Mais um pouquinho Aqui temos outro Ceratossauro E eu vou liberar já Provavelmente Se eu não me engano Vai ter uma missão Que a gente precisa De triceratops Eu já vou liberando Aqui também O triceratops O galimimus Que na verdade Não é galimimus É strutiumimo A gente Acho que eu não sei Se é necessário A gente liberar Acho que Acho que eu vou vender um Galera Vamos vender um Porque daí assim A gente tem mais dinheiro E eu já vou extrair Aqui também Ok perfeito Estamos indo bem Nosso parque Nós temos 2 milhões E 500 Muito dinheiro Eu vou aproveitar Então esse tempo ali Como eu queria fazer antes E vou excluir isso aqui Por que eu vou excluir Isso aqui galera Porque eu quero Utilizar toda essa área Aqui Eu quero usar essa área Vamos desmatar tudo Vamos lá Aí ó Vamos limpando Você pode ver Vocês podem ver aqui Que tem essa demarcação Que é o limite do parque A gente não pode ir mais pra lá E não pode nem desmatar a árvore pra lá Então vamos utilizar tudo aqui Tudo, 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 tudo Vamos lá Limpando E limpando Eu quero deixar uma área bem grande Por que eu deixei essa área aqui? Vamos utilizar O laboratório Pra gente poder criar ceratossauros E transferir os ceratossauros pra cá Pelo menos é a minha ideia inicial Já que a gente vai ter que iniciar aqui Com o ceratossauro Que é o carnívoro Vai ser o primeiro carnívoro aqui do parque Eu pretendo Deixar ele aqui separado Dos herbívoros Com certeza Porque eu não quero que aconteça uma catástrofe Então Vamos criar aqui O nosso primeiro habitat Para os carnívoros Ou para os carnívoros Eu já vou deixar fechadinho aqui E aqui Ok Eu vou deixar já pronto assim Pelo menos Depois eu enfeito um pouco mais Depois que eu liberar aqui o ceratossauro Porque eu pretendo Ah não Primeiro eu tenho que fazer uma coisa Que eu esqueci galera Coitado do nosso dinossaurinho Eu vou deixar bem aqui assim Eu acho É pronto Agora ele tem comida Coitado dele galera A gente ia deixar ele pra trás Pra trás Sem comida né Eu esqueci dele Eu vou pegar até outro aqui ó Vou incubar Vai Vou deixar incubando Porque pelo menos a gente vai ter dois dinossaurinhos E a gente pode colocar alguma coisa Para os visitantes enxergarem eles E também enxergarem os carnívoros aqui Que a gente vai deixar né Os ceratossauros no caso Ok Por enquanto tá tranquilo o nosso parque Eu quero já utilizar toda essa área aqui Pelo menos povoar ela Então a gente vai ter que ser bem rápido Nas construções Tem que saber certinho o que que é Cada coisa Eu acho que eu vou colocar Aproveitar esse espaço pequeno aqui E colocar uma lanchonete Que a gente necessita Porque a gente precisa de dinheiro Não dá pra sobreviver sem dinheiro aqui Acho que eu vou botar mais pra cá Aqui ó Acho que aqui tá legal Aí ó Perfeito E agora vamos conectar né Vamos conectar Conectando E conectando Vou deixar bem Aí ó Deixa eu ver Ficou legal galera Eu curti Vocês curtiram? Eu curti galera Ficou legal Um caminho aqui certinho O bom de colocar aqui É que o público Ele vai passar por aqui E depois ele vai voltar Então ele vai Comprar duas vezes aqui Talvez É uma boa estratégia né Utilizando as estratégias aí Vamos lá então Deixa eu ver o que que mais A gente já liberou aqui Deixa eu dar uma olhadinha Opa Quase tudo Vamos aqui então Deixa eu ver Será que a gente procura mais uma vez? Mais uma vez Vamos liberar mais aí De ceratossauro Que é o que eu quero Vamos desbloquear o máximo possível né Ok Eu acho que aqui Eu já posso já Me preparar Pronto Eu vou me preparar Já pra colocar Opa A gente já tem Quase esqueci Nosso dinossauro Quase esqueci Aí pronto Perfeito Liberamos ele Vai lá Fique livre Tá correndo ali ó Já tá com o amiguinho agora Perfeito Vamos aproveitar aqui Rapidão Antes que esse bichano Ah não dá porque Aí agora sim Aí ó Beleza Agora eu quero transferir O ceratossauros pra cá Vamos ver Temos ceratossauros? Temos Vamos começar É Acho que já vale Vamos ver o que a gente tem aqui também Em questão de pesquisa Vamos lá Fossa está ok Tranquilo Pesquisa A gente vai ter que utilizar Deixa eu ver Tá a gente ainda não vai Botar nisso Eu pretendo colocar Aqui ó Opa Use a câmera da equipe Pra tirar foto Valendo Ó vale sim Ó muito bom A gente pode tirar foto também galera Vai ser muito útil Eu acho que eu vou colocar aqui ó Em parasita Porque assim O dinossauro Ele sobrevive por mais tempo É bom a gente Colocar nessas coisas Eu acho que a gente vai ter que colocar nisso agora Esse aqui é no modo geral Vai ser muito bom Opa Temos aqui pra vender Isso aqui a gente tem que vender galera Não tem E a gente já extrai aqui Pra ficar próximo do 100% Aqui temos o nosso parque A nossa primeira ilha no caso E ok Eu acho que está tudo bem Por enquanto Vamos esperar aqui O nosso ceratossauro ficar pronto E a gente já libera ele pra lá E também já colocamos comida E água Eu acho que na verdade é bom A gente já começar A colocar um laguinho aqui ó Vou botar um laguinho aqui E um outro laguinho bem aqui ó Perfeito Deixa eu ver Eu acho que é legal a gente colocar um ambiente florido aqui Aqui Aí ó Deixa eu ver Eu acho que ficou muita árvore aqui Essa árvore a gente pode tirar Porque a gente não vai usar Perfeito Agora a gente coloca as plantinhas Plantinha 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 E agora a gente coloca também a nossa cabra Vamos lá A cabra justamente Pros nossos dinossauros se alimentarem Os ceratossauros Pra eles não saírem aí Querendo atacar todo mundo que vem pela frente Queria atacar a cerca Vamos colocar bem aqui ó Aí Perfeito Temos já a comida Deixa eu ver como é que está O nosso ceratossauro Tá 60% Tá praticamente pronto E aqui vai sair o alimento Ó Que bonitinho Tem um banquete ali E tem uma cabrinha Eu vou colocar cabrinha Porque os dinossauros gostam de caçar né Eu vou colocar uma aqui Na real eu vou tirar isso aqui ó E vou deixar cabrinha mesmo Porque se a gente se alimentar Tipo se a gente alimentar eles Sem utilizar um animal Eles não vão caçar Eles vão começar a ficar agressivo Acredito eu Então é melhor deixar eles caçarem Eles caçarem assim Ter o próprio instinto deles né Eu diria assim Eles utilizarem o próprio instinto deles Pra caçar então Né Tem que deixar né Tem que deixar E aqui a gente já pode colocar também Pras pessoas verem Os dinossauros Vamos lá Vamos colocar bem aqui ó Acho que aqui é legal E foi Pronto Perfeito Eu acho que aqui tá muito épico Tá muito bom isso aqui Sério Deixa eu conectar a nossa estradinha aqui Pera aí rapidão Aqui ó Pronto Isso aqui tá funcionando Tá com energia Tá com energia Perfeito Aí ó Agora é só esperar Vamos ver Quase pronto galera Quase pronto Vamos nomear já Deixa eu pensar o nome Pra esse ceratossauro Que tal o nome de Eu acho que eu vou colocar o nome Do ceratossauro De Russell mesmo Sabe por quê? Porque é o meu dinossauro preferido Galera Então vamos começar aí Colocando meu nome mesmo No primeiro dinossauro Carnívoro que a gente tem Depois a gente pode aí Eu deixo vocês escolherem Já botem a T-Rex Coloca o nome de Rex Sei lá Velociraptor Coloca o nome de Aí vocês deixem aí nos comentários Temos então nosso ceratossauro E vamos liberar ele aí O primeiro carnívoro do parque Olha Que épico Muito épico Ó Tá saindo aqui o monstrão Grita Que eu sei que tu quer gritar Vai Muito massa Muito massa Beleza então Nosso primeiro dinossauro aí O ceratossauro Primeiro dinossauro carnívoro No caso né Opa A cabra escapou Nossa a cabra escapou Não A cabra foi pra lá Não é pra ir pra cá cabra É pra ir pra lá Tomara que ela Sai correndo isso Boa Sai correndo pra lá Sai correndo pra lá Será que eu deixo um ou dois Acho que eu vou fazer só um Ceratossauro Dois ceratossauros é demais Isso isso Eles tão indo Tão indo Perfeito Aí ó Tomara que ele casse ela Aquela cabrinha Já vamos separar Vai Passa cerato Passa cerato Passa cerato Passa Ainda não Ainda não E Aí ó Perfeito Consegui Aí galera Temos o nosso Primeiro cercadinho Aqui Eu espero que Ceratossauro Não destrua O parque Aqui ó Olha o tamanho Da galera De visitantes Aqui Muita gente Também Caraca Muita gente Querendo ver Aqui o dinossauro Deixa eu ver Como é que tá Isso aqui Eu acho que eu vou Colocar Cinco reais Pronto Cada dinheiro Vale aqui Perfeito E aqui Tem o nosso Ceratossauro Ele tá tomando água Ali Como é que ele tá De vida Tá tudo bem Ele tá confortável Ele tá confortável Tá ali com saúde 100% Conforto 100% Em questão aqui De estrela Tá aumentando A reputação Do nosso parque Muito bom Muito bom mesmo Eu quero que ele Casse ali Que eu quero mostrar Pra vocês Caça aí ó Caça cabrinha ali Cabrinha tá de bolha Opa A gente conseguiu Aqui lucro Vamos ver as finanças 66 mil Muito bom Acho que a gente vai conseguir Galera Eu acho A gente tá indo muito bem Olha o Ceratossauro caçando Olha ele caçando Vamos ver Vamos ver Vai pegar Vai pegar Toma Vai dar no meio Parou Parou porque ele quer pegar agora De boa Vai chegar mais perto E Nem precisou Caraca Nem Ela só aceitou Ela só aceitou Muito bom Caraca Muito épico Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Deste primeiro episódio A gente teve então A abertura do nosso parque Renomeamos o nosso parque Colocamos um carnívoro E um herbívoro Ampliamos aqui também Eita Muito épico Então já deixe nos comentários aí Por favor Os dinossauros que vocês querem Aqui no parque E também Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até mais E tchau